Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Leo E galera, hoje eu tô trazendo um vídeo um pouquinho diferente pra vocês Explicando sobre os vídeos da casa aí pra vocês Que, bom, nesses dois últimos vídeos que teve aí no canal Tanto o meu quanto dos meninos aí Aconteceram algumas coisas muito bizarras, muito tensas A gente ficou um bom tempo aí sem ir lá na casa também Ficamos basicamente uma semana por aí Sem postar vídeo da casa Menos o Ítalo que ele foi postando algumas coisas também E, bom, vocês viram aí que apareceram uma menina Lá na casa, todo mundo ficou assustado Pra quem não sabe, eu pedi pro Matheus Ele gravar algumas partes lá pra mim Porque eu não pude ir Por devidas coisinhas aí que aconteceram comigo Mas enfim Vocês viram que no último vídeo aí que eu gravei pra vocês Também apareceu uma caixa e um livro, né? Então as coisas estão começando a piorar um pouquinho mais Depois que essa menina apareceu lá na casa A gente não sabe ao certo o que tá escrito naquele caderno, naquele diário Porque a gente só leu aquela parte A gente prefiro deixar pra começar a ler de novo pra vocês Conforme for passando os vídeos aí Quando a gente for gravar lá na casa também O livro tá com uma aparência bem velha Parece que faz um bom tempo que tá lá E não tá lá, mas parece que alguém colocou lá Mas esse livro, esse caderno é bem antigo Mas enfim Esse vídeo eu acho que esses dois últimos vídeos fizeram pra muita gente que não acreditava nos vídeos Calarem a boca, basicamente assim Porque tem muitos canais que já estavam falando muito sobre respeito Sobre os vídeos da casa Falando que era fake e tudo mais A gente sempre tenta trazer o melhor conteúdo pra vocês As melhores coisas Não é à toa que cada um ali grava a visão diferente Então Isso serve pra Acho que dessa vez serviu esses dois últimos vídeos Pra calar a boca de muitos canais que ficam falando muita merda Do nosso conteúdo, na verdade Porque basicamente eles tentam ganhar inscritos e visualizações em cima da gente Simples assim Ficam falando mal, ficam debochando E o caramba quatro Tem muito canal que ganhou muito inscrito em cima de nós Mais do canal do Ítalo do que da gente Porque vocês vieram do canal do Ítalo Porém, nós gravamos junto com o Ítalo Essas pessoas que ficam falando desse tipo de conteúdo Não conhecem nem o Ítalo Não conhecem ninguém que grava lá os conteúdos da casa Então eles fazem isso pra chamar a atenção de vocês E basicamente ficar hateando, vamos dizer assim Igual alguns ficam comentando que esse negócio da casa é fake Mas enfim Vocês viram também que a gente encontrou tanto essa caixa Com um caderno dentro E tinha algumas coisas escritas aí E numa delas Numa das páginas no vídeo Falaram Tava escrito que tinha um amigo E Parecia muito o Dunga Então Pode ser que isso tenha a ver Com o Dunga Sim Pode ser as fotos Alguma coisa pode estar relacionada A todos os vídeos da casa Então A gente não sabe ao certo Porque a gente não leu mais Sobre isso A gente só leu o que tava lá no vídeo Porque Se vocês perceberem no final do meu vídeo Do Felps lá também A mesa Ela tanto bateu Ela meio que levantou Deu um soco Um chute Não sei Por baixo E também depois que a gente tava saindo Simplesmente O pé da mesa Ela entortou Se fosse alguém que tivesse feito isso Teria feito um baita de um barulho Mas não fez E aquela madeira Ela é Ela tem um material mais existente Do que os outros tipos de madeira E ela é grande E é pesada Então Não teria como Alguém Dar um chute ali na hora E não fazer nenhum tipo de barulho Como Não aconteceu ali Não fez nenhum tipo de barulho A gente só percebeu Porque o Felps Olhou ali também E todo mundo tava junto Não tinha como Alguém tá mais atrás Ou mais à frente Todo mundo tava um do lado do outro Basicamente E se tivesse Ele chutado Ou alguém ter chutado Teria feito algum barulho E no caso não foi E Basicamente O pé da mesa Ela entortou E Foi muito Pra cima O pé Então se fosse algum chute Ela teria pelo menos Arrastado Ou Até a própria mesa Ou acontecido alguma outra coisa Do tipo Que tinha feito algum barulho Se fosse alguém Um de nós ali Que teria Chutado O pé da mesa Mas enfim Mas enfim galera Eu queria passar isso daí Pra vocês Rapidinho Que as coisas Que aconteceram aí Nos vídeos Que acontecem Não só nesses dois últimos vídeos Mas Acho que esses dois últimos vídeos Deixaram pra Esclarecer O que aconteceu E Assim Eu espero que vocês Continuem Acompanhando o canal De todo mundo Que grava lá com a casa Não só Os vídeos da casa Mas os outros vídeos Também E Eu espero que vocês Curtam Comentem E compartilhem Esse vídeo também E se você é novo No canal Não esquece de se inscrever E ativar o sininho Também E se quiser Baixa o app do canal Que tá aí na descrição Também Que isso ajuda bastante Vocês Quando sair vídeo novo Tanto da casa Quanto os outros tipos De conteúdo Também Beleza galera Então era só um vídeo Bem simples Bem rápido Pra vocês Pra vocês Saberem um pouco Do que eu achei Da minha opinião Desses dois últimos vídeos Da casa Que calaram a boca De muitos aí E eu tenho certeza Que vai ser muito difícil De alguém For querer fazer algum vídeo Falando sobre esses dois últimos vídeos Que saiu da casa Que é fake Que foi armação Ou coisa do tipo Porque Vocês viram no canal Dos meninos lá Que realmente Apareceu uma menina E Meu Tinha alguns comentários Muito ridículos lá Que falaram Que a gente pagou Alguém pra Pra ir lá E se fantasiar E o Canuba 4 Mano É muito idiotice Fazer isso Na moral Vocês sabem Pra quem Acompanha Os vídeos Desde o início Sabem que Essas coisas Que acontecem A gente não faz De brincadeira A gente sempre explicou Pra vocês Que o que a gente Grava é entretenimento A gente faz Pra agradar vocês Porque vocês Pelem pra caramba Também Então Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Beleza? Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu!